E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre um filme que eu nunca tinha visto, que é o Fantasma da Ópera. Eu resolvi assistir o de 1962, porque eu pensei que poderia ser um clássico, e é. Eu só consegui achar ele sem agenda, em inglês, mas dá pra assistir. Aí, o filme, assim, eu acho que todos devem ter a mesma base, porque tem vários remakes, né? E eu quero ver o mais antigo, que deve ser bem bom. Mas conta a história de uma moça que canta ópera, e é famosa e tudo mais, e ela tem aulas de canto pagas por um admirador secreto. Tipo isso. E ele não aparece pra ela, mas a voz dele ressoa no quarto de vez em quando, e ela se assusta. Então, ela vai ganhando fama e tal. Eu vou resumir pra não também entregar tantas coisas, né? Mas ele se trata de um compositor desfigurado, que ele acabou se queimando, e ele tem o corpo todo errado, assim. E ele usa uma máscara, por isso que é o Fantasma. E ele é apaixonado por ópera, porque ele é um compositor. Até que tem aquela musiquinha famosa do Fantasma da Ópera, né? E acontecem várias coisas, e ele quer treinar essa menina pra ser a melhor de todas, pra ela cantar com o coração. Porque ela não cantava com o coração. E isso foi tirado dele, porque aconteceu uma fatalidade com ele, por isso que ele se queimou. Isso eu não vou dar spoiler. Então, é um filme, assim, até a metade, assim, meio chato. Depois tu percebe isso, ah, é um terror. Mas depois, quando ele conta a história dele, é muito triste. Muito triste, assim. Porque tu se põe no lugar dele, aí tu pensa, nossa, imagina o que aconteceu com o cara. E aí ele vivia nos subterrâneos, tudo por culpa de uma pessoa. Então, aquilo ali me deixou, assim, bem triste. Então, esse vale a pena. Não posso falar dos outros remakes, mas eu acho que esse é muito bom.